Eu pensei que você estivesse do meu lado. Ah, mas eu não tô nem do seu lado, nem contra você. Eu tô do lado do meu filho. Agora, se você fizer o Otávio sofrer, se você continuar manipulando a vida dele no seu jogo absurdo, aí eu vou ficar contra você sim. Não queira me ter como inimiga não, hein, Caíra. Você não ouça me afastar do meu filho, entendeu? Larga o meu braço, por favor, que a gente tá no meio da rua, na porta do colégio do Otávio, tá todo mundo olhando. Grosso. Bárbara! 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 O que que é? Não me viu, não? Ai, se liga, Fede. Ele é base da minha área, falou? Você me derrubou de propósito. Olha a sua banca da Mocréia. Você vai ver a banca da Mocréia? Fala, moleque. Tu arruma problema. E aí, Kiko, você tá bem? Esse babaca te machucou? Não, não, não. Você não vai fugir de novo, né? Deixa em paz, falou? Quer saber? Vou deixar não. E aí, tung. Que fica? Ai, moa, você não sabe de onde eu tô vindo, moa. Eu segui a Kika, aí ela entrou num casarô irado. Quer dizer, ela pulou um muro. Você acha que ela tá envolvida em alguma roubada? Pergunta pra ela. Ué, você acha que se eu perguntar ela vai me dizer? É só eu chegar perto dela que ela sai correndo? E você? Falou com a Paula? Pela carinha era melhor nem ter ido, né? A Paula não quer nada comigo, só. Ah, eu falei, você não quis me escutar? Tá aí, ó. Eu não tenho muita sorte mesmo pro amor. Não. Para com esse bode. Faz o seguinte, esquece o Apolo. E você esquece a minha vida, Sal. Problema meu ela. Ué, mas se é problema seu, é problema meu também. Eu sou seu amigo, eu quero te proteger, moa. Sal, eu não preciso de ninguém pra me proteger, não. E você cuida da sua vida, da sua Kika. Dá licença um pouco, vai, Sal. Preciso ficar sozinha. Vou dizer que os meus pressentimentos eram verdade. O Apolo vai embora, vai renegar a nossa família, ficar mais uns nove anos fora, e aí a hora que ele voltar, eu já vou estar morta, morta. Calma, calma, mamusca, eu posso ter ouvido errado. Ele ouve tudo errado, mamusca. É, mamusca, ele ouve tudo errado. Olá, família. Mandamos chamar mamusca. Ulisses, responda tudo e não esconda nada. Que história é essa do Apolo ir embora para nunca mais voltar? E aí, gostou do hotel? Bem melhor do que o lugar que você mora, né? Bom, e afinal, o que eu tenho que fazer com a preta, hein? Calma, rapaz, relaxa. Você acabou de chegar. Descansa um pouco, aproveita a cidade. O playboyzinho, você tá me enrolando ou tá tentando tirar a mão da minha cara, hein? Escuta aqui você, rapaz. Você fica bem quietinho aí na sua, que nessa história você tem mais a perder do que eu, hein? Bárbara! 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 Agora você vai me ouvir. Você tá botando meu filho contra mim, Bárbara. Pera aqui, eu vou chamar o segurança. Me chama quem você quiser, mas você vai me ouvir. Kaique, eu não tenho mais nada para ouvir de você. Vai lá, vai lá ficar com os dois modelos, vai. O que você pensa que é, hein? Dona da minha vida? Não, eu penso que você é o homem que eu amo. Você é o homem que eu sempre amei. Não tem alguma coisa nenhuma, Bárbara. Você acha que eu ainda sou aquele trouxa que caía na sua conversa? O seu negócio é o Paco, Bárbara. Você sempre foi louca pelo Paco. Eu sempre detestei o Paco. Não. O que você detestava era o fato de ele não te amar. Você não sabe o que tá dizendo, Kaique. Você sempre amou o Paco. Você não gosta do seu filho, porque ele não é filho do Paco. Ele é meu filho. Vamos assumir. Como é que é avô em francês? Mão-grão-pé. É, Bia, vai. Vamos subindo? Não, não. Espera aí. Espera um pouquinho. Ainda não chegou a grande surpresa. Você quer ver? Uma surpresa pra vocês. Liga, liga ele. Você vai ver, parece um carro de verdade. Liga. Doutor Afonso, o rainho não pode aceitar esse presente. Não parece nem brinquedo. Deve ter sido super caro. Por que ele não pode aceitar? Ele tá tão contente. Olha, não é bacana, hein? É bacana mesmo, mãe. Posso brincar? Não. Desce daí. É melhor o doutor Afonso devolver isso pra loja. Não é, doutor Afonso? Devolver pra loja? Ah, o que é isso, preta? Preta, orgulho não é virtude, não. Em certos casos é defeito. Você tem que ter a generosidade de saber aceitar. Doutor Afonso tem razão, preta. Mostra pra ele que é generosa. Aceita o presente dele pro rainho. Tudo bem. Era isso que você queria, né, preta? Esse maldito dinheiro. Vai, 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 bate, bate. Bate aqui, velho. Vamos aproveitar que uma música saiu. Vamos, vamos, vamos. Sai pra lá, Tina. Tô treinando, tá? Desde quando você prefere treinar do que ficar comigo, hein? Você tava dando mole pra Paulo na minha cara. Nem disfarçou. E você queria que eu tratasse mal o teu irmão, é? Olha, Tina, tratar bem é uma coisa. Ficar dando mole pra ele na minha cara é outra. Eu só não queria ver uma música triste. Foi por isso que eu insisti pra Paulo ficar. Por causa dela. Tina, você tá se lixando pra uma música. Quer saber? Eu pensei muito, mas muito mesmo. Você quer ficar comigo e com a Paula ao mesmo tempo? Eu nunca fui tão ofendida em toda a minha vida, viu? Você deu mole pro Dino na minha cara que eu vi. Dio que dava em cima de mim, tá bom? Quer saber, Tina? A mamusca tava certa. Au-au pra você, você é uma vira-lata. Au-au pra você, você é uma vira-lata. Tá uma vira-lata. Eu sou uma menina, tá bom? Uma moça, uma mulher. Eu não sou uma vira-lata, uma au-au, não. Vocês é que não me compreendem, tá? Ó, Tina. A vitamina ali falando com você. Conversa com ela, vai, vitamina. É melhor não, Thor. A Tina pode ser uma péssima influência pra vitamina. Tá isso, você tá certo, Dio. Vai, vai, desce, vai, pra lá. Vai, 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 vai. Vai, agora vamos voltar a treinar que é a melhor coisa que a gente faz. Dio. Ai, vida de cão. Viva! O Apolo voltou! Viva! O Apolo voltou! Viva! O Apolo voltou! O que é isso, Tina? Ué, eu não disse que eu voltava, gente. Ai, Apolo, por que você fez isso comigo? Olha, eu prometo que nunca mais vou encher sua paciência. Eu nunca mais vou ser uma mãe possessiva, pegajosa. Nunca mais. Eu não prometo que a senhora não pode cumprir. Cala a boca, minha larga. Levanta, mãe. Calma, não precisa prometer nada. Eu é que tenho que pedir desculpas. O Thor tinha razão quando disse que eu acabei com a calma de todo mundo quando eu voltei. Não tinha razão, coisa nenhuma. Inclusive, ele nem tá dormindo de remorso de ter falado aquelas coisas pra você. Não é, Thor? É, mamusca. É Apolo. Bobagem, minha. Músca. Eu tenho uma senhora ali na porta. Dona Germana, aqui devo a honra da sua visita. Esse é o meu filho Apolo, que chegou lá no Nordeste, que ele tava lá com Ulisses, né? E esses aqui são o Thor, Dionísio, Abelarda. Aquela é a Tina, é uma amiga, viu? Cumprimentem a dona Germana, meninos. Tudo bem, dona Germana? Oi, dona Germana. Prazer. 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 É impressionante com você, se parece. A senhora veio pegar as receitas, né? Então, as receitas vão pegar lá no trailer, todo mundo no trailer. Por que que estão parados aqui? Vamos lá, já, já, rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar. Todo mundo trabalhando, vamos, todo mundo trabalhando rápido, todo mundo no trailer. Vai, trabalha direitinho. O que é mentira, Edilácia? Mentira, Germana? Você me disse que Ulisses e o Apolo estavam no Pará, que iam demorar muito pra voltar. O Apolo tá aqui mesmo, na sua casa. Por que que você fez isso, Edilácia? Parece que você gosta de complicar a vida. Fica inventando mistérios, mentindo, disfarçando. Por que inventar mais sofrimentos? Eu, eu que fico inventando sofrimentos, é. Fui eu que arranquei um pedaço de mim há mais de 30 anos. Eu tenho o direito de proteger o meu filho. De mim, Edilácia. Dele? Dele? Você tá sempre do lado dele? Você impediu que ele tirasse o meu filho de mim? Ajudei você. Eu nunca contei pro doutor Afonso que... O que é impressionante. Pensou que eu estava vendo o Paco na minha frente. Realmente, eles são muito parecidos, mas você não estava vendo o Paco. Você estava vendo o Apolo. O Paco, a gente nunca mais vai ver. Germana, eu não quero que você venha à minha casa. Nunca mais. Antilácia. É o direito que eu tenho. O que eu tô te dizendo? O Afonso já destruiu um filho meu, não vai destruir outro. Presta atenção. Eu não quero que você volte aqui. Nunca mais. Cimitarra é uma outra posição. Florente é uma outra posição. Germana, você precisava ver. Esse moleque deu um show lá, viu? É, eu aprendi um montão de coisa. O professor disse que eu levo o mau jeito. Germana, você tá tão abatido? O que é que é? Aposto que você não descansou nada mais que criatura mais teimosa, meu Deus. Doutor Afonso, você parece tão agitado. Eu tô bem. Tá bem nada. Eu te conheço muito bem. Você tá abatida. Parece que andou chorando. Germana, o que é que tá acontecendo com você? Nada, doutor Afonso, eu tô bem. Querido, vai lavar o rosto e a mão. O jantar tá pronto. Eu posso mandar servir? Pode, pode mandar servir, mas eu quero que você vá descansar. Eu vou descansar depois. Depois do jantar eu vou me recolher. Se o senhor não precisar mais de mim. Não preciso nada. Eu preciso que você descanse. É isso. Não fica triste, não. Ele não tá zangado com você. Ele só não quer que você fique doente. De perto. Eu olhei no rosto dele assim, ó. Como eu tô olhando no seu rosto agora. Peraí, bro. Dá um tempo pra assimilar suas coisas. Eu sou... Eu sou meio lento. Ele quem agora? Filho da preta. O Raí. Você falou com o garoto? Aonde, cara? É no clube de escrima. Ele me viu porque eu tava com uma máscara. É tão forte essa sensação, Liz. É muito louco essa história do sangue. Eu olhei pra ele. Eu ouvi a voz dele. Eu tive certeza. Ele é o meu filho. Que louco, brother. Quer dizer que você acha que... Eu vou poder fugir agora. Eu não vou poder ir embora como eu queria. Se esse garoto é meu filho mesmo, eu vou ter que ressuscitar o papo. Eu não vou poder ir embora como eu queria. Germana, você não fica cansada de ficar em pé o tempo todo, não? Não, não. Eu já estou acostumada. Ah, não entendo isso. Você é amigo do Afonso, né? Claro. Eu trabalho com o doutor Afonso há 30 anos. Então por que esse negócio de ficar em pé é feito um soldado? Você não acha que a germana devia sentar, avô? Sente-se aí, Germano. Sente-se. Eu estou bem, doutor Afonso. Ah, sabe de uma coisa? Eu que sou um garoto não vou ficar aqui sentada enquanto você ficar em pé. Você não quer sentar? Eu vou ficar em pé também. Raí, você nem começou a jantar. Eu não vou ficar sentado tendo uma dama de pé ao meu lado. Mas, doutor Afonso, isso é um absurdo. Eu sou apenas uma empregada aqui. Eu não me sento enquanto você estiver de pé, Germana. Nem eu. Para mim. É um revolucionário, o Raí. Eu sento. Tem uma coisa para acontecer. E vai mesmo. Doutor Afonso vai pegar o resultado do teste e vai dar uma grande festa. Não, Felipe, não é disso que eu tô falando, não. Tô falando como se tivesse pra acontecer alguma coisa ruim. Preta, você tá com medo da mudança que a sua vida e a vida do Raí vão sofrer. É só isso. Você vai ver. São mudanças que vão vir pra melhor. É, eu só tenho que tomar cuidado pro doutor Afonso não tirar meu filho de mim, né? Com essa história de colégio no exterior, viagem, aula de latim, de grego... Então é disso que você tá com medo. E você acha que o Raí vai trocar uma mãezona tão maravilhosa assim como você, é? É coisa de mãe, sabe, Felipe? Mãe é um bicho meio egoísta mesmo. Gosta de ter a cria aqui, ó, sempre por perto. Mesmo sabendo que ele tem a chance de ser mais feliz longe. Eu sei como é isso. Minha mãe não é tão diferente disso. Vem cá. O resultado do teste ficou de sair amanhã. Mas talvez já esteja pronto hoje mesmo. Como é que é? E você só me diz isso agora? Então vamos lá agora pra casa do Afonso. Mas agora, Preta? Claro, Felipe. É um momento importante. Quando o Afonso abrir aquele envelope, eu tenho que estar ao lado do Raí. Anda, Felipe, levanta essa cama. Raí, meu amor. Desce daí. Não, Germana. Não vou descer daqui nunca mais. Ah, nunca mais é muito tempo. Você vai ficar com fome. E quem é que vai comer o bolo de chocolate que eu fiz? Cadê minha mãe? Germana, chama a minha mãe. Se ela vier aqui, você desce? Só desce quando ela estiver aqui. Aí a gente vai embora e eu nunca mais volto aqui. Mas por que você vai fazer isso? A gente gosta tanto de você. Eu não sou leto do Afonso. Ele nem quer mais falar comigo. Não quer nem me ver. Então acho que ele só está esperando eu ir embora daqui pra sair do quarto. Não, não é verdade. Está com um pouco de dor de cabeça, só isso. Germana, chama a minha mãe, por favor. Eu quero ver minha mãe, Germana. Mande o motorista buscar a pereta. Ai, olha o que eu trouxe. Aqui. Patê de foie gras. Foi a minha Afrodite que disse... Como eu disse mesmo, Isso aqui é uma das mais finas iguarias que existe. Vamos provar? É patê de foie gras que se chama. Eu já cansei de comer essa porcaria. Ah, claro. Eu me esqueci que eu estou diante do famoso pa... O que é que a mamuzia que está fazendo dormindo aqui? Ela disse que nunca mais ia sair de perto de mim. Ela te adora, Apolo. Toda vez que ela me chama de Apolo, eu tenho frio na espinha. Está ficando cada vez pior, Ulisses. Eu me sinto cada vez mais culpado dessa farsa, cara. E hoje, para piorar, minha mãe apareceu aí. Minha segunda mãe. Quem é ela? A Germana. Aquela que estava aí agora mesmo. A governanta lá de casa que me criou. Minha grande amiga. Ela veio me ver. Eu não pude falar nada, cara. Eu tive que fingir o tempo todo para ela. Ai, cara. Eu estou me sentindo um monstro. Eu estive do lado da mulher que mais deu amor para mim na vida. E eu não pude dizer que eu estou vivo. Você tem noção do quanto que essa mulher deve ter sofrido? Minha causa. Vem cá. Ela suspeitou de alguma coisa. Não. Ela acha que eu sou Apolo. Mas foi difícil, cara. A cara dela. O sofrimento dela achando que eu sou o Paco. Ai, cara. Cortou o coração. É a sua outra vida te chamando, não é? O que eu faço agora, Ulisses? O que eu faço, brother? Faz o que o teu coração mandar. Doutor Afonso! O que você está fazendo aqui? Olha, Preta. Eu, como amiga, acho que você devia dar o fora daqui. Pegar teu filho e voltar para o teu casebre. Para a tua barraquinha de tapioca. O que você está falando, Bárbara? Isso aqui, ó. Seu plano foi para o Brege, meu amor. Acabou a farsa. Sua máscara caiu, Preta. O que está escrito aqui, Felipe? Não está entendendo nada. Lembra, ajuda. Vou traduzir. Esse exame aí está querendo dizer que as chances do seu filho ser neto do doutor Afonso são de 0,0%. É mentira. Mentira? Como assim mentira? Esse exame vale muito mais que sua palavra. Não, se bem que acho que qualquer merreca a essa altura está valendo mais que sua palavra, né? Porque eu, sinceramente, acho que você é uma golpistinha, ordinária, na minha opinião. Eita, calma, calma, calma. Calma. Eita, calma. Eva! Eva, pelo amor de Deus, chama o segurança para tirar essa mulher louca daqui porque ela é perigosa, hein? Vai que ela resolve chamar os amiguinhos dela, manda destruir tudo, saquear tudo, tudo tem de valor, cala essa boca a você. Vai, Eva! Felipe, você não tem vergonha na cara, não, hein? De ficar defendendo essa ladrazinha barata? Você é trouxa? Será que você não vê que ela está te usando também? Eu acho que ela só se aproximou de você para ficar aqui, próxima dessa família, dessa casa. Você não sabe o que você está falando, Pabra. Você está louca? Você é idiota, você é trouxa. Mas eu tenho peninha de você, não. Do fundo do meu coração, eu tenho pena de você. A não ser que você seja cumpr... Ah, não. Meu Deus. É claro, vocês dois se juntaram para tomar dinheiro do Afonso. Vocês são cumpr-se. Priança de dinheiro é você, sua vagabunda. Eu tenho certeza que tem seu dedo em isso aqui, ó. Segura ela. Preta, Preta, deixa eu falar. Vem cá, você está tão fora de si porque esse teu plano deu errado que você não sabe nem mais o que está dizendo. Está enlouquecendo. Ah, coitada. Você falsificou. E esse exame não é só suja. Ah, não. Repete. Não, repete isso que eu quero ouvir. Repete que eu te processo, hein. Eu te processo, te coloco numa cadeia e você não vai ter nem dinheiro para pagar um advogado. Mas se bem que não vai ser tão ruim, não é? Afinal de contas, você já está tão acostumada a ser presa. Isso não pode ficar desse jeito. Eu não posso passar por mentirosa por causa de um erro no exame. Olha, eu sou uma pessoa que fui criada com muita honestidade dentro da minha casa. Eu não sou interesseira. Eu nunca pensei em tirar vantagem em cima de ninguém. O Paco foi o grande amor da minha vida. Eu não estava nem aí. Se ele era rico, se ele era herdeiro, se ele era... Palavras, palavras, palavras. Existe um fato, uma prova científica. O Raí não é filho do Paco. Ele é filho do Paco, sim. Eu não sou mentirosa, doutor Afonso. Não estou dizendo que você seja mentirosa. Mas está dizendo que tem uma prova científica de que o meu filho não é filho do Paco. Preta, eu não duvido que você tenha mantido um romance com o meu filho. Nunca duvidei. Acredito mesmo que você tenha se encantado por ele. O meu filho era, de fato, um homem muito atraente. Mas acontece que você pode ter se enganado. Esse menino deve ser filho de um outro namorado seu, um outro rapaz. Eu não acredito que o senhor está tendo coragem de dizer isso na minha cara. que pensa que eu sou esse outro tipo de mulher aí, que nem sabe de quem engravidou direito. Não, não estou querendo te ofender, menina. Mas já ofendeu. O senhor já me ofendeu. Eu quero fazer um outro teste. Inutilidade. O resultado vai ser o mesmo. Eu pago. Do meu bolso. Você paga? Que coisa mais absurda, mas sem sentido você paga. Escuta aqui, preta. Eu me afeiçoei ao Raí. Demais até. Trouxe ele para um mundo que não é o dele. Dei brinquedos, dei esperanças, dei tudo a ele. Fiz ele acreditar no impossível. Porque eu achava que ele era, de fato, o meu neto. Eu, de fato, assumi certas responsabilidades para com esse menino. E eu estou disposto a cumpri-las. Eu vou destinar uma verba mensal para ele. Só para saber, eu quero que esse seu dinheiro vá para o inferno. Mas o que é que você quer, afinal de contas? Minha filha, o que é que você pretende? O quê? Você quer me convencer que o seu filho é meu neto? Eu não quero convencer o senhor de porcaria nenhuma. Eu quero me livrar dessa sujeirada toda e voltar para a minha terra. Doutor Afonso, chega a ser engraçado, sabia? O senhor, com a sua idade, que já viveu esse tantão de anos, cheio de cultura, de riqueza, de poder, não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz? O senhor não está vendo que isso é uma grande cilada? Cilada como? O resultado do exame é claríssimo. Resultado do exame, doutor Afonso? O senhor tratava o meu filho como se fosse um príncipe? Gostava dele dizer que ele era seu amigo? Agora, por causa de um pedaço de papel? Por causa do resultado de um exame que está todo errado? O senhor joga tudo fora? Acaba com a inocência do menino? Machuca o meu filho desse jeito? Olha, não é esse amor ordinário que eu quero para o meu filho, não. Ele merece muito mais. Ele pode conquistar muito mais, doutor Afonso. Passar bem. Não quer dizer que o Afonso não é meu avô. É o que o resultado do teste do DNA diz. Ele não vai mais querer ser o meu amigo. Aí, o doutor Afonso adora você. Ele tem um carinho por você acima de qualquer coisa. Ele nunca vai deixar de ser seu amigo, nem eu. Como é que eu vou ficar sem o meu pequeno revolucionário? Quero voltar para o Maranhão. É tudo diferente lá. Calma aí. A confusão vai passar e sua vida vai voltar a ser igualzinha como era antes.